O Pato Futsal viajou até Jaraguá do Sul para a quarta rodada da Liga Nacional. Um confronto direto com os catarinenses que iniciaram a rodada com a mesma pontuação do Pato, três pontos. Na primeira etapa, o Pato criou algumas chances, mas o goleiro João Neto estava ligado. O tempo foi passando e o Pato não conseguiu sair na frente. Foi o Jaraguá que aproveitou o passe errado de Ian e partiu para o contra-ataque. Bruninho para Neto que devolveu e Bruninho chutou firme, um a zero Jaraguá. O início do segundo tempo foi desastroso para o Pato. Pirulito primeiro acertou a trave. Quando o Pato tentou de cabeça com o Jé, Leco puxou o contra-ataque e serviu o Felipinho para fazer dois a zero Jaraguá. Passe errado de Dudu Pereira e Leco avançou para tabelar com Caio e fazer o terceiro dos catarinenses, três a zero. Depois o passe de Johnny para Ian, que não segurou. Ela sobrou para Bruninho, de longe, em cobrir o goleiro Johnny, quatro a zero Jaraguá. O Pato só foi descontar quando o Jé rolou para Caio Barros bater firme, quatro a um. E no minuto final, Ian encontrou o Jé para anotar o segundo. Final de jogo, Jaraguá quatro, Pato dois. O Pato segue com três pontos e em vigésimo na tabela, ainda sem nenhuma vitória na competição.